Vamos conhecer hoje o mapa Velho Oeste. Não é Velho Oeste, é o Oeste Selvagem. O Oeste Selvagem, Wild West. Não tem tiro daí, é pistoleiro? Não, aqui tem cavalo selvagem, urso preto. Numa casinha de madeira, como é o nome daquele negócio ali? Tem dois veis correndo atrás do negócio ali, não sei o que. Carruagem, é um arado aquele ali. Arado puxado por cavalo, não é? E o cachorro aquando. E tá saindo fumaça do arado, não tá? Tá saindo fumaça do escape do cavalo? É que eles não eram traçados. Mas o mapa é traçado, né? 16 por... é 4 por 4, né? Vamos conhecer o mapa traçado. O Fernando se criminalizou tão rapidinho. Zago, mas o teu PC não tá esquentando demais com esse mapa aqui? Quando tiver muito frio, eu não preciso ligar os dois... os dois cooler, né? Não. É só colocar uma caneta dentro que ele desliga. Opa! Nasci num lugar aqui sem nada. Quer dizer, era pra ter alguma coisa aqui, mas não tem nada. É a sede oficial do mapa. Ninguém quis a sede oficial, né? Oi! Cadê você? Não sei. Não tô vendo? Não sei. Entrar pra fazenda, minha fazenda, ou pra fazenda, minha fazenda? Verde. Não sei se tá pra que lado, deixa eu ver. Ah, aqui em cima tem lugar pra uma sede aqui em cima, tem um lugar pra outra sede aqui embaixo. Os campos são pretos? Ah, não é tão preto. Não é tão preto assim? Não é. Não é. Imagina se fosse... Vem aqui na loja. Visitar. Ih, travou. Eita. É. O dono da loja aí, ó. Tá te esperando você, ó. E aí, dono da loja. Tudo bom? O que que tu quer? Ah, não. Esse é o dono do banco. O dono do banco não tem. Aí tá com a mão no bolso. Se você querer saltar, ele vai tirar pistola. Ah, tá vendo as chaves de fenda aí? Machado pra derrubar umas árvores. Aqui tem mais coisa. Tem uma plaquinha que não fume. Eu vou pegar e vou colar dentro dos trator dos águas. É, eu não fumo, mano. Ah, sai daí, jacaré. Valeu, dono da loja. Ó, a porta abre sozinha. Que legal. Ou é ele que aperta num botãozinho lá? É, ela tem sensor de movimento. Quer trabalhar de funcionário? Sim, eu sou funcionário. Taticão. Você quer? Quem que tá precisando de mais correria? Eu? Eu ou o Fernando? O Fernando só tá correndo. Eu também. Aqui, criança, você vai lá onde vê as culturas. Tem a última cultura do Tipos de Produto 2, é Rem. Tipos de Produto 2. Rempe? Rempe. Tá vendo que é uma folha de cinco plantas? Que maravilha. Tomara que seja mandioca. Mandioca? Aqui estamos plantando mandioca. Tu não vai querer plantar isso aqui, né? Claro que eu vou. Eu vou plantar. Quanto tá valendo a mandioca? Deixa eu ver aqui. Tá R$ 2.000 a tonelada. R$ 1.200. R$ 2.021. Lá no restaurante. Ó, o povo gosta de comer. Essa mandioca vai ficar morrendo. Esse restaurante é muito bom, hein? Caramba. Por quê? Ó, Roberto. Eu tô falando meia hora aqui, arrumando o microfone. Não, mutei, rapaz. Opa, Ruxi. O Ruxi já... Aí, Ruxi, descobrimos que o restaurante paga bem na folha de mandioca lá. Ah, mas o Ruxi já tinha ido naquele restaurante lá. É. Armoçar. A plantação de I.B. É, Zé, é só bom pra fazer. Não é, não é. Mentiu, mentiu. Daí, Zá, onde é que você tá trabalhando? Onde é que você precisa? Aqui no campo do 1. Campo 1. Tem serviço pra eu ali? Tem bazuca, se eu for passar carcário. Não consigo visitar. E tem o Fernando lá, mano. O Fernando só tá correndo? Ah, eu não sei. Trara, você precisa de aí. Ah, coisa administra... Administra. Agora você... Olha ali, você... Oi. Opa, procurando o patrão pra ver se eu consigo, às vezes, mano. Quem sabe... Você quer passar carcário? Uns trocadinhos meio adiantados aqui. Você quer... Você quer bazuca ou você quer correr? Já tô na ceifa, já. Vou começar coiando. Então, o que que... Ah, é soja isso aqui? Esse soja tá meio feinho, né? Se quiser ativar o GPS, é contra o... Ele marcou três vezes no vídeo. Contra o... Oi. Oi. O que o Russo tá fazendo lá longe? Eu não entrei ainda, não. Aí na hora que encher, você me avisa pra mim o bazuca. Aqui é pro oeste. Aí, ó. Esse mapa é bom pra gente jogar em todo mundo e a gente caber pra ficar atento. Aquele filme lá, né? Esse mapa é daquele filme lá, o bom, o mal, o feio? Eu nunca ouvi falar. Também não. Mas é. Então, vocês têm que assistir aqui. O filme é bom. Carlinho aqui. Ó, ó. Carlinho. É bonito. Ó, ó. Eu pegava ele, ó. Porcaria. Ó. Pegava ele na porrada. Então, às vezes, está a mente poluída aí. Ah, bom. Eu sempre tive uma curiosidade. Esse mapa, quando você entra aqui, existe? Não é? Aquela foto que aparece na tela carregando lá? É. Não existe. Tem que ter as vacas sortas lá, as ovelhas, tudo, não sei o que, cavalo lá. É um negócio. É. Aportação de trigo. Tudo bonitinho, né? Lá, não. É só propaganda aqui lá. Nossa, que propaganda enganosa, hein? Para manter o público animado com o jogo, antes que eles abandonem o jogo sem jogar. Mas eu não gostei dos caras lá do Playstation. Estavam falando mal do farm que está louco lá. Mas os caras ficaram bravos, que não sei o que, que jogo de fazendinha, que não gostam. Ah, se eu vejo um caboclo desse, vai levar um tapa na orelha de orelhudo, vai virar orelhudo, ele é de elefante. Vai dar uma pancada na cabeça que vai arrancar a sola do carçado. Ah, é. Ué, é só não baixar, caralho, ó. Entendeu? Escorro no fiode. Ah, tomado aí, rapaz. Senhor, o patrão? Hum? Posso descarregar no chão? Não, não estou chegando aí. Então acelera esse motorzão. A plataforma já estava caindo a velocidade, eu consertei ela. Hum, essa que eu estou usando? Aham, essa corredeira já está correndo já há um bom tempo, viu, o horário dela. 2 horas e 5, não, é 2.5, é 2 horas e 30 minutos. Ela está colhendo. Você desceu do trator e veio consertar a plataforma aqui? Em movimento? Aí sim. E não se cortou nada? Nada. Caralho, mas mapa da hora, rapaz, ó. Chique mesmo. Onde que você está? No Campo 1. Estou no Campo 1, o Fernando está lá no 38. Olha lá. Tem que 38. Não tem? A Horst é DLC, a Horst é mod. Ah, mas é grande a Horst. Mas não é DLC? Não é. Nossa, mas quem é grande é esse campo aqui, né? Quase que eu não chego aqui no outro lado. É que você não viu nada do tamanho do Campo do Fernando. Vê com o Fernando. Cadê o Fernando? Olha aqui, ó. O Campo 1 é 38. 38, 30. Ah, mas é o mesmo tamanho? É, o mesmo tamanho dele é bem maior que o meu. Não, é o mesmo tamanho. Olha no mapa. Olha lá. Campo 1, Campo 38. Quase, é um pouquinho mais largo só. Ah, não fala aqui. Não é não. Sai fora. Quer que eu ativa as DLC para você entrar aqui, Rush? Opa! Mas não está usando nada de DLC, né? Eu estava usando o Trator Clash. Depois você deposita um milhão na conta e já... Eu também estou usando o Trator Clash aqui. Caralho! Um milhão? Um milhão. Quanto que ele vale? Deixa eu comprar um aqui também, então, antes de você fechar o jogo, Zago. É 580 mil, não custa ele. Ah, você está com o Flash Shadow, né? É, eu cheiro 5 mil, tudo equipado. Ah, espera aí. Vou salvar aqui e ponhar para o Rush, tá? E vê se compra a DLC da próxima vez. Eu não compro. Você já saiu mais de ano. Vende ele aí que eu já vou... Não precisa dar o dinheiro, é só vender. É verdade? Isso! Depois eu reembolso com 100 mil aí, sei lá. Cadê o Trator? Eu vou vender. Eu tinha que dar uma parada aí. Dá tipo GPS. É, é, esse mapa aqui é o mapa do Red Dead Redemption. Isso! Red Dead Redemption. Não, mas o Fernando falou que não tem os pistoleiros mais. Ah! Aí não... Eu não quero, então. Agora só tem cavalo que sortam a fumaça. Ali! Quem será agora? Não tinha mais ninguém para entrar aqui. Acho que já estava todo mundo. Alô? Alô? É o Yago. Ah, o Yago. É o Yago. Aí estava o Yago. Eu estou louco também. E aí? Alguma coisa de errado? Não é que tu... O que estão jogando? O que mapa? Ah, você está aí. Está no We2W. É o quê? Oi? Isso ali comeste. We2W. Aquele mapa é enorme. O que fazer o Zago? O que o Zago está fazendo? Eu estou aqui na ceifa. Desculpa, desculpa. Pode entrar lá de novo se você quiser. Opa! Eu já saí da ceifa. Pode vir. Já estou aqui, mas tem um trabalhador aqui. Eu posso derrubar ele de dentro? Pode, pode. O Rush... Dá um chute. Se o Rush quiser ir lá na fazenda do Fernando. E aqui já... Ah! Bom! Opa! O Rush está correndo de a pé. O que ele vai fazer aí? Não tem carona aqui, Zago? Shift Z. Shift Z é Rush. Ih, ele não está conseguindo. Depois para sair, é Shift Z de novo. Não vai apertar aí não, que dá zica. Não, eles arrumaram isso. Zica do barulho. Não dá mais zica. Só se você ativou o mod velho. Ah, mas... É, nessa ceifa aqui não tem, né? Tá que tem. Essa aqui... Ela é mod, não. Ah, é mod. Então, Rush, fica fora da ceifa. Você não pode entrar aqui. Está trancada a porta. Você quer... O Rush, você quer criar uma fazenda ou você quer trabalhar de peão, que não é o Jean? Não, trabalhar de peão. Porque eu não sei administrar nem eu. Está complicado. Tá, o que eu tenho que fazer agora? Vai lá ajudar o Fernando. O Rush tá com os grãos cheios. Aí é ferro. Doze horas e doze minutos. Cadê o almoço? Tem, mas tem falta. Tem, mas não tem. Trabalhar de peão em outra fazenda, então. Opa! Que velocidade! Transportar um tratorzão desse tamanho não é meio perigoso? É nada. Eu tô sob controle, né? É tudo friamente calculado. Trator com as rodas pra fora da prancha e ainda 140 por hora. É, ué. Você é prestes de trabalhar? Aquele sim é um patrão bom. Olha só, esse daqui sempre atrasado. Usando droga no serviço. Maior exemplo dos funcionários. A ceifa parada meia hora agora que ele chegou aqui. Quem? Quem é o Zago? Pegou trânsito, Zago? Tinha trânsito lá? Tava... Garrafamento? Tinha só pressão no carregamento. Fui carregar, acho que, dois quadritracks nessa prancha aqui. Ela enfiou dentro do chão. Porque ela é dois eixinhos. Nas físicas novas, ela não suportou, não. Atolou no asfalto. Atolou no asfalto. O Fernando que consegue fazer isso. Eita! A fazenda dele tem até chiqueiro já. Vamos, Zago. Vamos agilizar aqui, porque nossos vizinhos estão mais ricos já lá. Não colher acho que nem a metade do ponto. Já, tá chegando no índio. Não é muito pesado, não, esse mapa aí? É bastante. 16x. Olha, tem uma missão que o Jean vai querer colher. Colhendo o Campo 81, mil reais. Os implementos é a Bison e o Fitch. O que é o Campo 81? É grande? Quer coer, Jean? Com a Bison? Não. Onde eu chamei o senhor pra jogar e falei assim, tô aqui com o meu amor. Ah, então fica lá com o seu amor. O Iago falou assim, tô aqui com o meu amor da minha vida. Ô, louco. Cheira a borracha. Que borracha novo. Isso que dá a cheirar detergente. Meu Deus, quanta coisa nova. Tem implantação de maconha. Daqui a pouco eu canto. Como que é em inglês? Tem flor. É o último. É o Hank. Não, é mandioca. É mandioca. É naquilo por mandioca. Vai dar problema. Eu tô enchendo o negócio aqui. Tá parecendo umas conchas, uns negócios aqui, me atrapalhando. E aí, já tá enxergando coisa. Ele almoçou no restaurante. O restaurante é, Iago. É no restaurante. O restaurante compra bem, bem, bem caro a mandioca. O restaurante é um comprador. Então imagina o almoço deles, como é que deve ser. Olha que massa, ele comprou um negócio aqui. Iago, você vai fazer uma fazenda pra tu? Já tô, filho. Eu aconselho você comprar o 17. Que ele é bom. Não, mata o 17. Pra começo, ah, esse aí é bom? Cadê o 17? É 800 ao quê? Quase mil. Ô, Jean, o melhor não é? 82, 81, 80, 79, 78, 77. Ai, caralho. Não, esses aí é... Não, esse aí não. Pra começo é bom o 17. Ah, é? Mas eu não tenho tanta essa grande. Já que você comprou a Bison, né? É, aquele é bom. Especial. Vou te chamar pra me ajudar. Eu já tô trabalhando pros Águas. Tem uns campos de cimento aí, se você quiser abrir sede também. Os campos de cimento. Tem uns campos também que você quiser alugar. Os campos de cimento é pra plantar a sede. É, isso. É, né? É, nasce uma sede bem bonita onde tá o campo de cimento. Depende. Quem faz? Caramba, eu precisava de um bazuqueiro aqui. Por que que não me avisa antes? Parece que todos os campos vêm plantados soja nesse mapa no começo. Não, vêm plantado tudo quanto é tipo. É, pra não largar, não é coisou. Depois as missão vai coisando, sozinho. Ah, vocês fizeram todo mundo plantar soja? Obrigaram tudo, as vizinhas? É, senão é um bug, né? Dá um bugzinho. Tem cultura aí que não presta. Tipo aquela que vende pra... pro restaurante. É, aquela coisa presta. Mandioca. A hora que todos os vizinhos coierem a soja deles, o preço da soja vai ficar um real o saco. Coiam ligeiro a soja de vocês. Ah, não. Você não vai falar que eu tô coiando errado. O que você tá fazendo aí? Eu tento entrar na ceifa, mas esqueci que só ceifa não é. Não, só se vier de máscara. Senão acontecem aglomerações dentro da ceifa. Vai acontecer muito mais coisa que aglomeração, Eduardo. Não vai nada. Nossa, que viradona que você teve. Chegou a dar cinco tipos de medo agora nessa virada. Mas esse mapa aqui, Jean, eu gostei porque tem uma rodovia ali. Aquela que você tava correndo com o caminhão em alta velocidade com o trator? Não, ali é uma vicinal. A rodovia é a outra. Ah, ali você tava andando devagar ainda, né? Isso, ali era um bug. A rodovia foi o passeio por rio, galera. Só acho foda porque não foi criado pra nós jogar essa parada. Porque as prioridades não avisam nós, né? Se quiser jogar todo mundo junto, nós jogamos, mas nós temos que comprar um campo maior. Ah. Tá louco? Olha o tamanho desses campos, hein? É certo. O que é esse, Jean? O porcinha planta batata lá. Não, batata não. Plantar mandioca. Nós temos que fazer a live da mandioca, hein? Essa eu não vou deixar de fazer. Ô, Zago, quando que nós vamos fazer aquela estrada lá, naqueles ribanceiros lá no Matupi? Ah, tem que ver. Se vocês quiserem jogar lá, nós saiam. Vocês podem ir. Jogam os dois todo dia de madrugada. Agora já tá até se estranhando aí, Jean. Não, quer até falar no relacionamento? É só falar, velho. Mas saímos, nós vamos jogar lá no mapa do Fernando daí. É, mas muda ideia de canal no Discord. Ah, não. Sem o Zago, nós podemos jogar até GTA, né? Então, bora. Então, bora. Que maravilha. O assistente está cheio do grama. A ceifa está derramando por cima. Como é que o Zago apareceu aqui do The Red? Você não viu o mesmo? Você veio lá do fundo, The Red? Tava lá perto, eu só vim de rama. Nossa. Que coisa. Não. Você não quer andar? Você já viu, você não pode parar, senão não termina hoje. Acho que isso aqui só vai terminar uma hora da madrugada. O quê? Esse campo aqui de coiê. Não tem peão mais, só tem eu. Colocar uma ceifa atrás da sua, para ir no Faloumi. Plantadeira ligada. Fumaça preta no escape. Tratura 18 por hora. Está iniciado o plantio. O certo mesmo era aparecer aí um live station, né? Colocar num ponto remoto aí, para não comprar calcário, né? Escolher um ponto mais longe que tem de toda a fazenda e põe lá. Fazer um vulcão vertido. Um vulcão vertido, com o palmeiro do chão. Os águas friais no 17 lá. Colocava lá dentro. Daí não acabava nunca. Colocar o seu ponte lá, ó. Filisteixo. Mas aquele é o que vende aveia também, né? Vende tudo de graça. Não. Só calcário. Vou atalhar ele de novo, para vender só calcário. Pegar o original do jogo. Pegar o Dolly e ele. O cachorro está estranhando o Felipe. Você vê como é que é? Quer alguém chamar? O cachorro dele mesmo. É?